Oi amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal. Vocês pediram e hoje mais uma vez o jogo da garra. Hoje a nossa máquina está cheia de borrachinhas e apontadores. É uma coisa mais fofa do que a outra. Vai ser Tia Fla versus Produção e quem vencer ganha um prêmio surpresa. Vamos lá, Produção, dar oi para os amiguinhos. Está preparado para mais um jogo da garra, Produção? Cada um vai ganhar duas fichinhas e quem conseguir pegar mais brindes é o vencedor. Está bom, Produção? Vamos começar? Eu começo. Eu começo a fazer um jogo da garra. E a tia Flá não conseguiu Fiquei tentando pegar a bolinha e não deu certo Agora a vez da produção Fiquei tentando pegar a bolinha e não deu certo Fiquei tentando pegar a bolinha e não deu certo Fiquei tentando pegar a bolinha e não deu certo Fiquei tentando pegar a bolinha e não deu certo Fiquei tentando pegar a bolinha e não deu certo Fiquei tentando pegar a bolinha e não deu certo Fiquei tentando pegar a bolinha e não deu certo Produção também não conseguiu Mais uma fichinha para cada Pronto, a tia Flá mexeu em tudo aí dentro Para ver se agora a gente consegue pegar Música Ganhei uma borrachinha fofa! Sua vez, produção. Se a produção não conseguir pegar nenhuma borrachinha ou apontador agora, a tia Flá que vai abrir o prêmio surpresa. Música 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 Perdeu, produção. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Não, produção, dá minha borrachinha. Agora eu vou abrir o meu prêmio surpresa. O que será que tem dentro dessa embalagem? Kinder Ovo, Kinder Ovo, Star Wars. Uma surpresinha, tanto para menino quanto para menina. Música Qual será a surpresinha da tia Flá? Música Vamos montar. Música Olha que legal! Eu já montei. Agora a gente precisa colocar aqui em cima desse panfleto para descobrir imagens. É como se fosse uma lupa. Aqui vê tudo bagunçado. Quando coloca esse por cima. Olha que legal! Olha que legal! Você consegue ver bem nítido os personagens. Conseguiu ver, produção? Música Então tá bom! Produção adorou! Se ainda não deixou o seu like no começo desse vídeo, não se esqueça de deixar agora. Se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vídeos de brinquedos e brincadeiras. Eu dou para você esse, produção. Não, a borrachinha é minha! Música Música Siga a gente também no Instagram, no Facebook e conheçam o novo canal da tia Flá, o Tia Flá Kids. Espero vocês por lá, amiguinhos! Tchau e até o próximo vídeo! Música Música